Falta um dia para a Oktoberfest Blumenau e a expectativa está a mil, então é hora de ter a programação na ponta da língua e ficar por dentro especialmente dos desfiles da festa, para você anotar todas as datas, horários, dicas e claro, não perder nada. E você, tem alguma coleção de artigos da Oktoberfest? No programa de hoje vamos conhecer um colecionador de Blumenau que tem mais de 200 canecos da festa. Aliás, é um dos itens mais desejados a cada edição da Oktoberfest. Vem que o Vermaer já está no clima da maior festa alemã das Américas. Um dos itens mais tradicionais da Oktoberfest são os canecos. E claro, muita gente coleciona estes itens. A nossa equipe foi conhecer aqui em Blumenau uma coleção com mais de 200 canecos típicos. Quem mostra para a gente é a Paola Dauk. Vanessa, a gente sabe que tem muita gente apaixonada pela Oktoberfest, mas tem algumas pessoas que vão um pouquinho além, que colecionam itens que são ligados à Oktoberfest, por exemplo, canecos, que é o caso do Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo ao ver mais. Olha, vocês podem ver aqui na mesa que tem uma coleção vasta. E um dos destaques é o caneco da 1ª Oktoberfest, que inclusive não tem a data nele ainda. Verdade, Paola. Existe até uma foto tradicional do prefeito da época, o Dauto dos Reis. Ele está justamente com esse mesmo caneco, sem data. Então, quando eles fizeram a sangria do primeiro barril na 1ª Oktoberfest, ele faz o brinde justamente com esse primeiro caneco aqui, que é o do Vovô Chopão, que é o ícone da Oktoberfest. E, depois, esse desenho do Vovô Chopão foi usado para vários anos dos canecos oficiais da festa. Então, aqui eu tenho alguns na minha coleção, mas esse eu tenho um carinho especial porque ele não tem data. É aquele que realmente eles usaram lá no dia e depois veio a Oktoberfest de 1984 e, sucessivamente, ou fizeram a gravação da data a partir de 1984. E, em 1989, também tem uma curiosidade, foi lançado dois modelos também com o Vovô Chopão, só que era um caneco um pouco mais alto e com uma pega diferente ali na alça do caneco. Mas sempre mantendo a tradição do Vovô Chopão e tal, que foi, até hoje, o grande símbolo da festa. E, depois, Carlos, você vai agora atualizando. Por exemplo, já tem o caneco desse ano. Perfeito. Realmente, esse ano, nos outros anos, eu tenho alguns canecos também. Eu não consegui juntar de todos os anos da Oktoberfest, que daí falta espaço, falta uma série de coisas. Agora, esse desse ano, eu adquiri os dois menores e o de um litro. Eu achei que ficaram muito bonitos, e por serem comemorativos. Por isso que eu fiz questão também de ter os modelos, porque a Oktoberfest está completando 40 anos. Assim como eu ali tenho aquele caneco com tampa de 2013, que é um caneco já bem raro, que foi feito uma edição com tampa, o desenho do chopp, da espuma do chopp em alto relevo, comemorativo aos 30 anos da Oktoberfest, de 2013. Esse caneco é datado de 2013. Então, a gente procura manter a tradição de ter o caneco oficial, até porque quem gosta de caneco acaba querendo ter todos. Mas acaba que, às vezes, a gente não tem mais aquele espaço todo para armazenar. E outros canecos têm a questão, por exemplo, do caneco dos 100 anos de Blumenau. Então, em 1950, quando a cidade completou 100 anos, foi feito esse caneco comemorativo. Já é um caneco também certamente raro. Ele tem aquele monumento da praça na frente da antiga prefeitura, onde é a Secretaria de Cultura, ali perto do Mausoléu. Então, o símbolo... O símbolo não, desculpa, o monumento da praça, ele ornamenta a tampa do caneco. E, aqui atrás, os 100 anos e o brasão da cidade, o brasão de Blumenau. Tem outras curiosidades. A gente tem aqui um caneco alemão que você dá corda aqui em cima no caneco e, quando você abre a tampa dele, ele toca a música. E a música também é alemã. É música tradicional alemã. Então, fechou o caneco, ela para de tocar. Você abriu a tampa, ele continua tocando. Então, também é uma música bem tradicional alemã. Inclusive, está no repertório das nossas apresentações dos velhos camaradas. E, além disso, além desses canecos agora tradicionais, você já herdou canecos que eram do seu pai também. Por exemplo, esse maior. Sim, Paola. Esse caneco aqui, eu tenho um carinho muito grande. Ele está aqui gravado. É o doutor Marcos Henrique Bichler, vice-governador de Santa Catarina. Quer dizer, o meu pai foi vice-governador de 75 a 79. Então, além do tempo que ele tem, tem toda uma história aqui da época do meu pai. E, desde lá, eu venho guardando esses canecos que eram dele e preservando. Diga-se de passagem, não é só colecionar. Pelo menos duas vezes por ano, você tem que tirar todos os canecos da estante, limpar eles todos, lavar. Eu lavo eles todos, deixo eles todos emborcados, tudo para secar bem. Depois volta para a estante. Porque, se você não preservar, eles vão se acabando também. Pó e coisa vai oxidando, principalmente os canecos que têm parte metálica e tudo mais. Isso tem que ser tudo mantido, bem mantido. Até porque tem caneco que é bem antigo, da Primeira Guerra Mundial, que é o caneco mais antigo da coleção do Carlos. Esse aqui na frente, ele está mostrando agora um caneco bem antigo que tem que ter esse cuidado, não é, Carlos? Esse é um caneco regimental. Então, isso é comum da tradição europeia e, principalmente da Alemanha, eles, inclusive, estampavam a figura dos grandes combatentes, dos líderes marechais de campo e tudo mais, e os oficiais e tal. E tem até o nome deles, está um pouco apagado já, porque o caneco é realmente muito antigo, não é? Mas vinha gravado até o nome dos combatentes, dos oficiais e tudo mais, não é? Então, em cima aqui, a foto do combatente, tem um leão do lado dele, para mostrar a bravura de guerra, combate e tal. Então, isso é da época da Primeira Guerra Mundial. Muito obrigada, Carlos. Então, Vanessa, isso aqui é um pouquinho da paixão do Carlos pela Oktoberfest. A Oktoberfest já está chegando, agora estão todos os preparativos, inclusive o Carlos também já está se preparando. E a gente, olha, amou conhecer essa coleção de canecos aqui da Oktoberfest. Vanessa. E a gente, olha, amou conhecer. Então, vamos lá.